Bom, eu resolvi trazer um jogo para a Feira de Ciências, no caso do ano de 2020. Eu conversei com a professora de matemática, ela falou que eu poderia estar fazendo um jogo, já que eu escolhi estar fazendo um jogo para poder estar aprendendo melhor sobre a matéria, já que o jogo gira em torno de cartinhas de perguntas sobre as matérias, menos de matemática, porque não daria para estar colocando as perguntas e as questões de matemática, que são algumas contas que são mais longas. Bom, mas por exemplo, aqui nas perguntinhas que eu já vou ensinar para vocês mais à tarde desse vídeo, para que serve alguma delação? Por exemplo, em Ciências a gente está fazendo uma tarefa sobre as fases da Lua, então eu coloquei quais são as fases da Lua. Em História tem, quando ocorreu a independência do Brasil, em língua portuguesa, por exemplo, é verdade que a palavra banana, igual em todos os idiomas, que foram uma das perguntas que a nossa professora perguntou para a gente. Em Geografia, por exemplo, a gente está estudando sobre o México, então tem uma pergunta das nossas atividades que é, qual foi o acordo firmado em 2018 que substituiu o NAFTA? Então, dessa forma, eu fui aprendendo e estudando ao mesmo tempo, enquanto eu fazia esse jogo. Bom, ele vem com essas cartinhas, um dado, os peões, eles são todos dessa forma, mas tem cores diferentes, e tem as cartinhas Sorte ou Azar e o nosso querido tabuleiro. Bom, para você estar jogando o jogo, você joga o dado, caso cair, por exemplo, no 2, se é feito ABC, você vai caçar aqui, a ABC é língua portuguesa, o seu adversário vai ler uma pergunta sobre língua portuguesa, a resposta está atrás, só ele ver, e se você errar, você vai tirar uma cartinha Sorte ou Azar, e dependendo do que a cartinha estiver mandando, você vai estar fazendo. Por exemplo, a plantinha é agricultura, esses tubuzinhos é ciências, 1, 2, 3 é matemática, o globo é geografia, o livro é história. Bom, o tabuleiro vem com essa parte aqui, que é para você deixar organizado no jogo, e assim você vai colocando o seu dado e vê quem chega no final. Todos eles são enumerados, então você sabe por onde passa, e o tabuleiro pode ser pequeno, mas demora muito para ganhar, porque eu sei que eu já joguei esse jogo com a minha mãe, e, gente, foi bem difícil para terminar de ganhar. É um jogo bem simples, mas que se você for ver, você vai ter um grande aprendizado sobre as matérias, e dessa forma poderá trazer um pouco o estudo, de trazer e deixar ele de uma forma divertida. Então sim, é um experimento, que eu estou fazendo essa experiência, se é de estar estudando de uma forma diferente, de estar estudando de uma forma criativa. É um experimento, a partir da parte que eu tentei estudar dessa forma. E obrigado por vocês terem assistido a este vídeo. E aí E aí E aí